Pra fechar, Dona Nath, e agora? Quais são os projetos? Adiante vai descansar um pouco, já tá treinando. Los Angeles tá logo ali. Los Angeles, né? Agora é o projeto Los Angeles. Tô um pouquinho de férias, sim, e aí vou tirar um tempinho aí. Mas, apesar das minhas férias, eu continuo treinando. A gente, pré-Jogos Olímpicos, eu tava fazendo dois, três treinos diários aí. Não posso simplesmente voltar e parar de treinar, porque não faria bem pra mim, não faria bem pra minha mente, pra nada. Mas, logo voltaremos aos treinos. Acho que esse ano ainda vou lutar. Não sei quais competições ainda. Provavelmente em outubro eu lute mundial militar. E aí, demais competições ali dentro do circuito mesmo. Mas, agora tô um pouquinho de férias. Merece, né, pô? Merece disso. Três aninhos aí treinando a fio pros Jogos de Paris. Mas, esse ano ainda já começamos o projeto Los Angeles em 2028, que estaremos lá. Tenho certeza que eu vou fazer de tudo pra estar e fazer uma história um pouquinho diferente do que o Rio de Paris, que é trazer a minha medalha. A gente tá muito na torcida. Sua história já é linda, Nath. A gente acredita. Não se preocupa com isso, não. Você é a nossa medalha. É. Muito obrigada. Eu que agradeço. voixuinho, que é o Rio de Janeiro do Rio de Janeiro. Na últimaplanidade, meu Deus. Boa noite, vamos fazer o sinaleses.